Tudo bem alunos? Professor Antônio, hoje eu vou exemplificar para vocês um fóssil. Isso mesmo. O que seria um fóssil? São vestígios de restos de animais e vegetais que são encontrados em rochas ou em sedimentos onde eles estão preservados. Isso mesmo. Esse desenho aqui dá um exemplo que seria um fóssil. Um fóssil aqui de um peixe. A paleontologia é a principal ciência que estuda os fósseis. Mas por que estudar os fósseis? Porque eles nos fornecem dados da evolução biológica e datação. Ajuda a entender a estrutura geológica da Terra. Isso mesmo. Então tem toda uma importância aí do estudo dos fósseis. E para aqueles que gostam de história, façam parte do canal Professor Antônio. Um forte abraço. E para todos os fósseis.